Bom, sim, eu vou ter que ir embora, eu sinto muito, eu vou ter que ir embora. É de brindade, ó. É... Ai? É? É, né? Você viu que eu aqui, aqui tá, viu? Tá pedando P, P, P. Fofô, quer esquecer que assim, mora nos 13, tá assim, né? Tá subindo. Ó só, esse barulho, escuta. Você tem que fazer ele pra subir? É. Pra que, João? Escuta esse barulho. Pra que, João, você tem que fazer ele pra subir? Quê? Pra que tu fazer ele pra subir? P. É, a gente é do T, João, esse aqui, ó. É, aí, tem que fazer ele pra subir. Não pode fazer isso não. Calma, calma, escuta. Barulho é esse. É um motor, né? É. Motor. Parece um louco de dinossauro. Dá, vem. O que é porque ele tá mais perto do motor, né, vovô? Por isso que faz mais barulho, né? 13º andar. Tem alguns prédios que tem... Alguns prédios que tem... Todos os prédios que tem esse andar, né? Todos, né? Todos os prédios, né? Todos os prédios tem 13º. Chegou. Mas já tá agendado bem, ó. Deixa eu ver. E aí... E aí...